Olá, hoje é o último show dessa nona edição do Jazz Meeting que é um festival que iniciou em 2008 e de lá pra cá vem sendo um expoente nos festivais de jazz que acontecem no Brasil promovendo a música instrumental nos seus mais diversos matizes, nas suas mais diversas manifestações com músicos nacionais e internacionais um festival que já está na agenda da música brasileira e hoje a gente vai ter a apresentação do André Gerais Satti o André é um músico excepcional que na década de 80 revolucionou e transformou a forma de se tocar o violão é o fundador do grupo o Dalma um trio de violões que realmente apontou novos caminhos para a música instrumental e para a música violonística com arranjos incríveis e com uma sonoridade completamente nova e que tem esse sabor novo até hoje o André vocês vão poder ouvir o André hoje o André ele tem uma sonoridade no violão que é muito que é muito única muito especial e é uma parte muito característica do som dele queria chamar vocês aqui o André para a gente conversar um pouquinho antes do show e dizer que o Um Café Lá em Casa está muito honrado com essa possibilidade de ter transmitido esses shows com artistas do primeiro time da música instrumental no mundo e a gente teve aí duas semanas de shows incríveis espero que vocês tenham curtido e hoje a gente fecha com chave de ouro com o André Geraissati André tudo bem Nacinho tudo bom e você cara que prazer que honra enorme estar com você aqui cara sou seu fã mesmo sou seu fã assim acho que você é um cara além de de um músico excepcional é um realizador um cara que sempre eu sempre vi você sempre assistir você realizando coisas desde a época do Tom Brasil desde a época do Tri Dalma do grupo Dalma depois fazendo a Tom Brasil fazendo os shows de música instrumental um grande estilo no Brasil inteiro produzindo discos você é um cara assim que você não para e o Jazz Meeting é mais uma produção sua com a Mirna da Kesh que também é a sua parceira nesse projeto e quero agradecer muito essa possibilidade do Café Lá em Casa estar transmitindo esses shows e queria que você falasse um pouquinho do Jazz Meeting um pouquinho do que as pessoas vão estar ouvindo hoje aqui cara sem problema ao vivo é isso mesmo quem sabe faz ao vivo deixa eu te falar uma coisa Nelson a gente estava conversando aqui e antes a gente falou sobre o Augusto você falou muito sobre o pai sobre o Nico Assunção e o pai do Nico Assunção que é o Antônio Álvaro de Assunção não 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 o neto mas o filho talvez o filho é um cara muito importante na minha vida né vou falar até porque foi na casa do pai do Nico que eu ouvi a Julie London com o Barney Kessler nossa é um negócio incrível na casa do pai do Nico tinha um equipamento de som inglês da Waffer Dale som incrível e ele mostrou aquele negócio para eu ouvir e eu fiquei lá ouvindo e fiquei em horas indo na casa do Nico o Nico é mais novo do que eu eu tenho 70 anos então se o Nico fosse vivo hoje ele teria 66 eu acho então a gente era muito amigo e o Nico demais mas é aquele negócio o Nico não tinha muito saco para o pai dele eu tinha mais paciência com o pai dele do que ele tinha então o pai do Nico é que me incentivou esse negócio de gostar de várias coisas olha ele que maravilhoso é o pai do Nico é o pai do Nico já que você gosta de tantas coisas eu vou te mostrar um pouco aqui minha casa e aí me levou para o fundo da casa dele e no fundo da casa dele tem uma oficina mecânica igual as que a gente vê hoje no esses filmes Desconvertiano o cara tem aqueles puta carros o pai do Nico tinha aqueles carros na oficina limpa então ele me ensinou falou André eu gosto de mexer em carro e aí me ensinou como é que tu lava o motor eu não aprendi nada só fiquei olhando me mostrou me mostrou guerra mundial quando o pai do Nico foi piloto da força aérea inglesa me mostrou tanta coisa o pai do Nico que o meu pai não tinha essa paciência que o pai do Nico teve e talvez o pai do Nico não tivesse essa paciência com o Nico o Nico era um monstro o Nico nessa época o Nico fazia bagunça aquelas coisas todas e o Nico só voltou só virou o Nico a função que a gente conhece logo após o falecimento do pai do Nico o Nico foi embora para os Estados Unidos e voltou para o Brasil eu era professor do clã da escola do Zimutril e voltou para o Brasil com um contrabaixo acústico e entrou no clã e matou o clã vai tocar bem no raio do parque pelo amor de Deus o Nico tocando era um negócio de louco o Nico tocando era nossa como era que era meu Nico tocando e desse negócio do Nico do pai do Nico dos Mutantes ao Serginho Dias que foi meu super amigo de infância dessa turma que o Marcos Lázaro que era o empresário do Roberto Carlos desse povo todo aí eu trabalhava para o Espírito Santo do Roberto Carlos tocando com o Rolifolo então era guitarrista e o Rolifolo mas o Marcos Lázaro sabia que eu gostava de tudo gostava de tocar mas eu gostava de tudo então ele me convidou para ser o produtor do show do Joe Cocker quando veio do Joe Cocker então fui lá arrumar equipamento sabe aquelas coisas de criança então eu fui gostando disso aí então por conta disso eu virei músico e além de músico eu virei produtor e fiz algumas coisas que eu acho que foram grandes como o Atom Brasil foi um evento talvez um grande evento que é o grande foi incrível totalmente eu queria falar tudo bem depois você pode falar também das coisas que você vai tocar mas eu queria falar um pouco da sonoridade do seu violão cara você tem uma sonoridade você tira um som do violão cara que é um negócio muito especial eu lembro quando eu fui quando você me convidou eu fiquei muito honrado com o convite me convidou para participar do grupo Dalma substituindo ali eu entrei no lugar do Mozarmelo para fazer um show na verdade o grupo estava parado há muito tempo e aí vocês resolveram retomar e retomou o grupo você com Ulisses Rocha e vocês me convidaram para fazer essa parceria que eu adorei fazer essa parceria quero fazer mais se tiver mais show você é só me avisar mas eu lembro de que a coisa do violão de aço que é muito a sua especialidade eu estava tentando achar aquele som de violão de aço e eu lembro quando a gente chegou para fazer o primeiro ensaio quando você tocou no seu violão e eu ouvi os harmônicos todos saindo da tampa do violão você fez um acorde aquele som não estava ligado estava acústico desligado não era reverbe não era nada disso é o som do violão mesmo na sua mão cara aquilo foi um negócio que foi tão marcante para mim André acho que você não tem ideia de como você me impactou aquele dia mesmo obrigado Nelson mas é assim você falou não Nelson olha aqui o negócio do som do violão porque não são as notas não são os acordes é o som né cara é uma coisa que às vezes a gente não não dá o valor que precisa né e eu entendi isso vendo você tocar eu falo cara além de ter as escalas os acordes de ter tudo você tem uma preocupação gigantesca com o som e você inclusive foi muito generoso comigo você me trouxe um pré-amp que você tinha não vamos passar o teu violão nesse pré-amp aqui agora para ver assim se preocupando com o som do todo com a música como um todo né para que todo mundo soasse bonito para que todo mundo soasse bacana fico muito agradecido eu acho que você me deu uma lição incrível aquele dia foi muito bom muito impactante só queria te falar isso aqui agora porque foi mesmo obrigado Nelson obrigado mesmo deixa eu só te falar uma coisa aquele lance que a gente viveu todos ali é natural meu mesmo eu faria toda a questão do mundo você ter um som de violão mais bonito que puder ter eu tenho muito muito amor pelo som do meu violão né Nelson gosto de todos os violões mas eu gosto muito do meu violão as afinações que eu uso pelo meu violão o tempo que eu uso também né de tocar com o tempo ímpar uma boa parte do tempo é muito meu próprio jeito de tocar talvez duas pessoas tenham me influenciado muito a primeira pessoa foi uma professora de piano que é uma coisa engraçada eu fui tomar aula de piano era criança eu queria tocar o Horacei do Richards e eu fui tocar quando eu pus a mão no piano ela fechou o piano e falou não André você não vai tocar nada de piano não você tem que saber música ou seja eu não sei tocar piano também não aprendi música e a segunda pessoa impressionou o som do piano foi incrível e o segundo cara que eu fiquei muito impressionado foi o Higberto Smot não o Higberto foi o seguinte eu fui na casa do Higberto levar o Shankar lembra do Shankar que tocava com o Joe Maglop claro então fui levar o Shankar estava comigo então fui levar o Shankar na casa do Higberto eles iam gravar uma música que era o autor do Higberto e eu entrei na casa do Higberto o Higberto estava sentado num sofá e o Higberto pegou um daqueles violões dele de não sei quantas coisas tocou o violão eu não acreditei que aquilo fosse possível alguém tem um violão tão bacana tão legal e eu fiquei a partir daquele ponto meio procurando uma afinação outra para o violão e acabei para ser franco o Nelson deu tão certo a afinação nova que eu toquei com o Higberto nós fizemos duas turnês longas minutos e quando eu lancei meu primeiro disco de violão chamado solo quem editou o vídeo todinho botou as músicas na faixa certinha foi o Higberto o Higberto pegou a afinação que ele preferiu e botou uma atrás da outra e foi o meu disco então para mim eu me peguei e foi bacana e aí hoje você vai fazer um show solo né isso você também tem essa moda você gosta de tocar solo sempre gostei sempre achei bacana tocar solo e o solo tem uma vantagem a gente já conversou sobre isso e você que quando você está tocando solo primeiro não tem coisa errada como é que vai tocar uma coisa errada se a música é tua você comprou você está tocando era para ser lá você erra e toca solo depois errou não, errou nada a música é tua você toca o que você quiser então tem isso você pode tocar o que pode acontecer quando você está tocando solo é você não estar no clima você não está no clima para tocar solo então a música fica ruim mesmo porque você não está no clima agora a música sair errado é muito difícil é muito difícil então nesse show aí que eu vou tocar são ideias que eu não vou nem falar com o meu show que as pessoas veem que foram passando pela minha cabeça durante o tempo então tem essa vantagem de tocar livre não afinar o violão precisamente em 440 é livre se toca livre enfim vamos ouvir o pessoal já deve estar doido falando chega de conversa vamos ouvir esse show do André André uma honra ter você aqui no Café na Casa nem que seja só de uma forma online a gente está de longe mas por conta desse momento que a gente está vivendo mas eu acho que essa alternativa de fazer esse festival online foi foi uma alternativa brilhante eu acho que vocês tiveram uma ideia brilhante porque de outra forma esse festival não aconteceria né e e da e da forma que a gente está fazendo esse festival vai atingir muita gente e e vai atingir gente em em várias em várias cidades em vários países nos maiores recantos né você consegue levar essa informação isso é muito legal do show online né a gente consegue levar essa música cara pra aquele cara que não teria acesso a chegar assistir um show seu que seria muito difícil o cara teria que ir pra São Paulo vir pro Rio de Janeiro né ou você teria que ir fazer o show na cidade do cara mas às vezes é uma cidade que é muito pequena num lugar muito distante e que fica inviável levar um show pra lá então acho que essa iniciativa do Jazz Meeting foi altamente louvável e pelos shows que a gente teve aqui nesse festival essas duas semanas assim não dá pra falar outra coisa a não ser dizer que foi uma iniciativa brilhante de vocês quero parabenizar realmente você e a Mirna por estarem cabeçando esse festival e agradecer por ter escolhido o Café Lá em Casa pra transmitir esses shows obrigado não, só acho que não tinha parceria mais bonita da gente ver um dia do que a que ele conseguiu fazer não tem não tem tem um programa com o nosso pra mim pra Mirna é alegria o tempo inteiro eu me sinto feliz Nelson, obrigado obrigado a você vamos ouvir André Gerasetti é isso aí e aí Amém. 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 Amém.